Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, muito feliz com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o que Matheus? Doce de goiaba. Isso mesmo meus amores, ó, essa goiaba eu já, eu cortei ela, coloquei ela para cozinhar um pouco, tá bom? Ela está cozidinha e agora a gente vai passar ela no liquidificador. Vou fazer um doce. Vou colocar ela, vou colocar um pouquinho de água, porque como eu botei ela para cozinhar com pouca água, aí fica muito gratificante, ó. 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 Pronto, meu senhor. A senhora explica, colocou mais água, porque não estava dando para ficar de fogo. Eu coloquei um pouco de água, como vocês viram, porque ficou sem água e estava ruim para liquidificar. Agora a gente vai passar na peneira o nosso doce de goiaba, que ainda não é o doce, né? A gente vai tirar só a polpa daqui. Para sair, ó, a gente vai passar, porque já fui colocar, é para sair a semente, ó. Olha, ó. Essa peneira aqui, o fundinho, os buraquinhos dela são muito miudinho, mas tá, ó. Vocês estão vendo aí embaixo, ó, já está começando a cair, ó. É um doce que você pode comer com pão, com queijo. Vai ser tipo uma, uma marmelada. Marmelada é isso que chamam? Doce de goiaba. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó. A gente vai passar ela todinha. Já já a gente volta mostrando ela toda passada na peneira, meus amores. Então, meus amores, voltando aqui, ó. Eu passei na peneira toda aquela goiaba que vocês viram. Tirei os carocinhos todos dela, ó. Aí eu coloquei o quê? Dois copos de açúcar e agora eu estou mexendo, ó. Ela está assim um pouco fina, porque vocês sabem que o açúcar é de manchinha água, não é isso? Então a gente vai agora, ó, ficar mexendo de vez em quando, ó. Coloca-se numa panela do alumínio grosso, pra que não venha queimar o doce de vocês, tá bom? Vocês que gostar de doce de goiaba. Então daqui uns 25 minutos, meia hora, a gente volta. Mostrando como ficou o nosso doce de goiaba. Então, meus amores, depois de 20 minutos, ó, eu vou desligar o fogo, porque ele já está super, ó. Ele já deu aquela engrossada, ó. Ele estava fino, ele não está mais, ó. Então, quando ele esfriar por completo, eu volto mostrando como ficou o nosso doce de goiaba. Então, meus amores, olha como ficou o nosso doce de goiaba, ó. Ele já esfriou, ó. Deu esse coisinho cheinho. Aquelas goiaba lá, eram mais de 10 goiaba. Então vamos aqui ver, ó, a consistência, ó. Ele ficou essa consistência que vocês estão vendo, ó. Ele serve também até para fazer um recheio de um bolo. Tem gente que usa, né? Recheio de bolo de goiabada, ó. É uma receita muito fácil, prática de fazer. Ó, eu vou comer ele com um pouquinho de queijo, ó. O queijo está aqui. Deixa eu pegar bem aqui. Sabe, é bem, tem um garfinho, filha, por favor, vem aí. Pequenininho. Ó. Vou colocar um pouquinho desse queijo aqui, ó. Fatiado. E nós vamos experimentar como ficou a nossa goiabada. Que é muito gostosa com pão, com queijo, com biscoito. Vai do gosto de cada um. Estão servidos, meus amores? Então vamos lá experimentar. Está uma delícia. Você que gostou, ó. Deixa eu gostei. Ficou muito gostoso. Ficou igual o doce mesmo de... Comprado naquelas vasilhas. A diferença de um para o outro é que naqueles lados de latrinha eles vêm mais consistente, mais durinho, né? E o meu está meio mole ainda, né? Mas ficou maravilhoso. E a Sarinha agora vai mandar os beijos que nós vamos cantar os parabéns, Sarinha. Vem aí. Nós vamos finalizar o vídeo, pessoal. Já, já. Queria mandar um grande beijo pra Cléde de Moraes Farias. Um grande beijo pra Fátima Lima. Pra... Que nome é esse aqui, mãe? Qual? De baixo. Deixa eu ler. Laurita Oliveira. Laurita Oliveira. Grande beijo. Um grande beijo pra Laurita Oliveira. Nós vamos cantar os parabéns a Cátia Damos. Cátia Damos. Oi. Um grande beijo pra você. Abraça, gente. Agora vai cantar o parabéns pra você. Que hoje você pediu muito nos comentários. Dia 10, né? Hoje é 10, Sarinha? É. Hoje é 10 de novembro. Você estaria completando o ano. Então, vamos lá. Parabéns pra você. Nessa data querida. Com Jesus ao seu lado. Muitos anos de vida. Um grande beijo, minha linda. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, muita saúde e venha realizar todos os seus sonhos. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa goiabada caseira que você também pode fazer a sua. Eu vou colocar depois ela num vidro com tampa e deixar dentro da geladeira. Tá bom, meus amores? E você que gostou, deixa o gostei. Compartilha. Se inscreva. Você novo inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai... Amanhã, se der, meus amores, eu vou fazer uma live à noite. Tá bom? Nossa live do mês. Então, onde vai chegar nesse vídeo, que o Senhor vinha colocar a paz, o amor, a união, olha, em todo o coração. Grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.